Jornal da Manhã. Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, é o programa Novos Rumos, uma nova edição, Rádio Rio de Janeiro, internautas e ouvintes, o nosso programa Novos Rumos, sempre procurando atender ao interesse dos ouvintes, procurando trazer temas de atualidade. Hoje, o programa pretende tratar de um tema importante das nossas relações humanas, a raiva e a violência. Como entender isso? Como lidar? São episódios do nosso dia a dia. Ainda hoje, alguém me relatava um episódio de rua que, infelizmente, tem se tornado muito comum. Ela saía do metrô, alcançara a fila do ônibus de integração e um senhor se aproximou dela e disse, senhora, ô tia, posso passar? Ela, gentilmente, cedeu a vez para ele. Mas quem estava à frente dela, na fila, se desesperou. Que absurdo! A senhora deixou ele passar, não pode, saiu os gritos e chamou a senhora de tia. Então, esses episódios, desaspiração na rua, no trânsito, em certos ambientes, infelizmente, estão se tornando comuns. Como é que nós estamos lidando com a raiva? Dentro de casa, na rua, no ambiente de trabalho. Isso, a gente acha que é um comportamento de alguns, talvez, próprio de um adolescente, de uma pessoa mais jovem, ou então, se confunde isso com pobreza. Ah, é uma pessoa pobre, mal educada, enfim. Mas, tirando todos esses pré-julgamentos, ao fim e ao cabo, o que a gente tem é um comportamento, infelizmente, cada vez mais comum e perigoso, porque a raiva leva a violência, às vezes, agressões físicas. Bem, então, para isso, nós, no programa de hoje, que tem esse tema, raiva, violência, contamos com a participação de uma pessoa especialista, escritora, conferencista internacional, psicóloga com muita experiência, a professora doutora Maria Tereza Maldonado. Nós, primeiro, vamos passar a palavra a ela. Ela nos deu um depoimento breve, escarecedor, e depois nós retomamos. Vamos, então, ao depoimento da professora Maria Tereza Maldonado. Vamos refletir um pouco sobre raiva, ódio e violência. Na década de 1990, a Unesco lançou o Programa Mundial de Cultura da Paz e perguntou a vários cientistas de diversos países se a violência é inata no ser humano. A conclusão, que está na declaração de Sevilha, disponível na internet, diz que a violência não é inata no ser humano. O que é inata é a raiva, a energia agressiva. A violência é uma linguagem aprendida, e se ela é aprendida, pode ser desaprendida. Quando a criança é pequena, ela expressa a raiva em estado bruto. Ela chuta, grita, bate, morde, xinga, e pouco a pouco, na escola e na família, a gente vai orientando. Eu sei que você está com raiva, mas tem maneiras de expressar essa raiva que são boas, e tem maneiras de expressar essa raiva que não são legais. E aí, a criança vai, pouco a pouco, aprendendo a mostrar o que sente de uma forma não ofensiva e que não humilhe, não ataque, não desprestigie as pessoas. Isso é um processo de desenvolvimento pessoal. Claro que muitos adultos não conseguiram completar esse processo, e são destemperados, explosivos, quando alguma coisa não sai do jeito que eles querem, eles xingam, eles agridem de uma forma com ódio e muitas vezes com violência. Então, nós vemos a violência como uma linguagem presente em pessoas, famílias e comunidades. porém, como é que nós podemos usar a energia agressiva a nosso favor e não contra as pessoas, canalizando essa energia agressiva e poder desenvolver o autocontrole das emoções. Para que serve a energia agressiva? Para fins construtivos? Ela vem para a gente ser assertivo, a gente ter firmeza e ter persistência para vencer os obstáculos. Tudo isso vem dessa energia agressiva. Mas quando ela não é adequadamente canalizada, quando sentimos raiva, essa raiva toma conta da gente e a gente não consegue tomar conta da raiva. E uma das competências socioemocionais básicas, ou de inteligência emocional, é justamente a gente ter esse gerenciamento da nossa raiva, para poder usá-la construtivamente e não desembocar em ódio e violência. Eu estava recentemente lendo a entrevista com um dos criadores da internet. Está fazendo 30 anos apenas e uma das coisas que ele lamenta nessa maravilhosa ferramenta que ele criou e que serve para tanta coisa boa é a proliferação das redes de ódio. As pessoas que detonam sem pensar, sem passar pelo filtro. O que eu posso pensar antes de postar ou antes de falar? E como se dissemina tudo isso? É através de ações extremamente agressivas e extremamente violentas. E tudo isso, então, é um trabalho bem cuidadoso a ser feito no desenvolvimento pessoal. Que a gente seja capaz de utilizar os benefícios da energia agressiva a nosso favor e não contra as pessoas em manifestações de ódio e de violência. A boa notícia é que como a violência é uma linguagem aprendida, ela pode ser desaprendida. E por isso é tão recomendável o trabalho com os agressores para que eles aprendam a desconstruir algumas noções falsas de que ser violento é sinal de força, de que ser violento é sinal de masculinidade e possam aprender a trabalhar a sua sensibilidade e as suas emoções de uma forma mais harmônica. E a gente sabe que no mercado de trabalho hoje em dia, competência técnica não é a única coisa a ser valorizada. A competência de se relacionar bem com as pessoas, de conviver com a diversidade, de resolver os problemas, atacando problemas sem atacar pessoas. Isso tudo é extremamente valorizado no mundo diverso que vivemos hoje em dia. Isso é mais um motivo para a gente cuidar bem dessa questão da raiva para que ela não vá para o caminho do ódio e da violência. Bem, ouvinte e internautas, temos aí um valioso depoimento de uma especialista. Para você pensar e para eu pensar, para nós pensarmos juntos, né? Levar isso para dentro da família, para os pais, levar isso para a escola, para a igreja, para o centro espírita, para a vida. Veja, isso é tão importante que eu vou me reportar a um fato que está público nesses últimos dias. O famoso jogador, um dos melhores do mundo, Neymar, nesses tempos mais recentes, se envolveu num episódio que levou a uma punição de afastamento dos jogos. Ele, por algum motivo, se chateou, se aborreceu e, ao sair do campo, para alcançar o vestiário, ele passou por um torcedor que disse alguma coisa para ele. Ele reagiu dando um soco. E ele depois, na rede, tentou explicar... Desculpe. Onde eu estou, está muito chelado. Eu não tenho como mexer no ar-condicionado e eu estou numa faringite, me desculpe. Então, ele, o Neymar, disse assim, ah, eu não tenho sangue de barato. Repare bem, nenhum de nós ignora as competências do Neymar. Ele é uma pessoa bem-sucedida, empresário, ele é um excelente jogador, ele tem muitas qualidades na profissão que ele abraçou. Quantas pessoas, como disse a psicóloga Maria Tereza Maldonado, têm competências ou inteligências chamadas cognitivas, inteligências cirestésicas, corporais, para fazer o que o Neymar faz, só tendo muita inteligência, né, para dominar o corpo, dar os dribles que ele dá, fazer os gols bonitos que ele faz. Mas, veja, ele, do ponto de vista emocional, ele se demonstra ainda que precisa aprender, né. Talvez ele não tenha, ao longo da vida dele, até agora ele é muito jovem, aprendido que a raiva, como disse a Maria Tereza, é uma energia agressiva, que ele usa quando ele corre no campo, quando ele se posiciona para bater uma falta, um pênalti, quando ele cabeceia, aí está a boa agressividade, né, a energia agressiva. Mas, quando ele agride, ainda vai justificar, como não tem sangue de barata, demonstra que ele ainda não tem uma competência emocional, porque ele lida com o público. E ele é exemplo, ele é um exemplo para crianças, para jovens, para jogadores que ainda não alcançaram a posição famosa que ele encontrou. Então, ele não poderia aceitar essa linguagem como algo comum à vida dele. Bateu, levou, reagir, perder a cabeça, né. Enfim, como se tivesse direito a ser violento, né. Então, isso é importante, porque a tradição religiosa ocidental não nos ajudou a compreender adequadamente a raiva, o ódio, confunde, houve uma confusão, foi uma má interpretação dos textos bíblicos evangélicos, né. Jesus era doçura, era amoroso, gentil com todos. E Paulo de Tarso pode escrever, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ele está dizendo, Paulo de Tarso, que sentir raiva é absolutamente humano. Isso é um aprendizado corporal, é uma herança animal. Isso é um comportamento do cérebro réptil. É uma herança animal reagir, se sentindo ameaçado, a gente reage, né, com essa energia que está inerente, entranhada no sistema nervoso, no caso dos nós, os homens e mulheres, no processo automatista fisiológico, né. Mas os animais não alcançaram o seu neocórtex cerebral. Nós, sim, para aprender a fazer o controle, a gerenciar a raiva. Só que, por desconhecimento, durante um longo período da ciência, sobre o mecanismo da raiva, do medo, etc., como é que isso funciona, do ponto de vista bioquímico, emocional, cerebral, não nos ajudou, a ciência não nos ajudou a entender. E mais, como eu já disse, há a má interpretação religiosa, de uma visão binária, né, bem e mal. Não entender que sentir tristeza, raiva, medo, é absolutamente da nossa condição humana. Agora, como você lida, isso a gente aprende. Deveria começar a aprender na escola, em casa, na educação infantil. Outro dia, uma professora trouxe um depoimento preocupante, uma criança de cinco anos. Tinha um menino chorando, por algum motivo, e aí começaram a falar, querendo dizer, primeiro, que o menino não chora. O menino não chora. E, ao justificar que o menino não chora, a professora intervê e falou, não, mas não é assim e tal. Aí ela disse, não, o menino também chora. Isso quer dizer que isso não é um comportamento feminino apenas. É outro equívoco. Que as mulheres são frágeis, que as mulheres, portanto, podem chorar. E o homem não. Então, o homem tem que ser viril, machão, grosseiro. Bem, e na conversa que se estendia com a menina, a professora falando, aí a menina falou assim, mas a menina, parece que entendendo o recado, mas a senhora não chora, professora? Ela falou, sim, chora. Mas a senhora chora quando o seu marido bate na senhora? Veja, a menina com cinco anos está admitindo que o menino, primeiro, que o homem é violento, e está admitindo mais do que que ele seja violento. Menino com a menina, ou menino, homem, pode bater em mulher. Veja, virando que cinco anos, é o que Maria Tereza está dizendo na fala. Isso é aprendido. Se aprende, você desaprende. Se você aprende o errado, você poderia não aprender, está aprendendo o certo. Então, isso é fundamental. E a Maria Tereza trouxe ainda a questão complexa, atual, nesse momento da polarização, das redes que estão estimulando o ódio, sobretudo para lidar com os diferentes. O outro vira meu inimigo. Aí eu me permito agressões verbais, palavras grosseiras, xingamentos, e quando não, isso aí extrapola para a violência física. Então, é preciso aprender a lidar com isso. A mudar o tom, levar para outro caminho. E o programa Novos Rumos quer trazer essa reflexão. Você que está aí nos acompanhando, ouvinte e internauta, pensar nisso, olhar, conversar com outras pessoas, é de importância para que a gente pense. Nós, infelizmente, na cultura pessoal, ou interpessoal, familiares de primeiro e dos pequenos grupos, temos pensado assim. E os países também. É uma herança cultural. Há um provérbio latino que diz assim, se viz, passem para a bela. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Então, nós somos educados para nos colocarmos como guerreiros. Guerreiros no mundo dos negócios, guerreiros dentro da família, guerreiros entre os povos. É a competição pela violência, pelo xingamento, pelos maus tratos, né? Isso quase que chancelado, permitido, estimulado. Então, há um esforço para se construir a paz. e esse esforço não é só de organizações como a ONU, Organização das Nações Unidas, é uma construção diária. Se Maria Tereza Maldonado, a psicóloga diz, que se é uma linguagem aprendida, que você pode aprender, está na hora de mudar comportamento. Temos que trabalhar pela paz, pela educação da paz, né? Começar em casa, né? É entender isso. Não há justificativa para a grosseria, para os maus tratos, para as hostilidades, né? Para o ódio, não é? E, às vezes, um pequeno gesto, uma palavra, é como alguém que põe fogo com um palito de fósforo numa folha, numa... E aí, a floresta pega fogo. E depois, que o fogo pegou, difícil é extingui-lo, né? E, às vezes, ele toma conta com graves consequências. Bom, nós estamos convidando você, de estar nos acompanhando, a pensar nisso. Talvez você já tenha outro comportamento, né? Você é uma pessoa da paz, gentil, generosa, mas você, que já é assim, pode contribuir como alguém que trabalha pela paz. A ideia da inteligência emocional, ela tem poucos anos de estudo. Se não me engano, foi nos anos 90 do século passado. Um psicólogo que tornou-se famoso, Daniel Gurman, lá nos Estados Unidos, ele havia concluído o seu doutorado. E, certa tarde, ele pegou um ônibus em Nova York. Era uma tarde de verão quente, e o calor, né? O calor, a agitação de rua, os compromissos, tumultuou. Ainda há pouco, eu, quando fui fazer o programa, a minha vida estava um pouco tumultuada. Por conta da faringite, eu tinha uma consulta médica, me atrasei e me perdi para ligar para ele. A pessoa que me atendeu, ela não entendeu que eu precisava entrar logo no ar, né? E aí, eu pedi para ela, eu fui um pouco insistente, espero eu que eu não tenha sido mal educado com ela, mas fui insistente. Ser insistente é ser assertivo. Eu disse, não, querida, o Altair e a marcha me atendem, ele sabe qual é o ramal, transfere, né? Eu tentei ser firme com o pouco tempo que eu tinha. Espero, repito, não ter sido grosseiro, que ela não tem, ela não tem culpa do meu atraso, que também não foi voluntário, foi porque eu demorei no médico, que também não me atender, mas também não é culpado. Eu estou dando um exemplo pessoal, para mostrar que todos nós precisamos aprender isso. Você vê, porque é uma reação em cadeia. Eu cheguei no médico, ele estava atrasado com o cliente que estava com ele e tinha uma outra cliente esperando por ele e eu preocupado com o horário. Então, aí vai uma coisa, é assim, o dia a dia está muito difícil, o trânsito, a violência da cidade, o medo e às vezes a gente perde essa capacidade de ser gentil, que deve ser a regra primeira, básica, tratar sempre o outro bem. Isso se aprende, a gente vai desenvolvendo essa capacidade. Mesmo que, vez ou outra, a gente resvale, a gente não quer dizer que estejamos assim às 24 horas. Às vezes, até situações fortuitas ocasiões, eu conheci uma pessoa que, convivendo com ela, quase sempre, era sempre muito educado, brincalhão até. Mas um dia, quando ele foi me dar uma carona de carro, nós fomos ao estacionamento e eu vi que ele foi um pouco mais duro, talvez, com a pessoa que estava lá, o guardador. e ele percebeu o que eu percebi. Nem ele falou, nem eu falei. Respeitamos-nos mutuamente. Como éramos amigos de muito tempo, quando o carro saiu e começou a entrar em movimento, ele me disse, como que, querendo me explicar, eu sabia do adoecimento dele. Ele estava com a doença que o levou a uma cirurgia e dessa cirurgia ele chegou ao óbito. Então, ele me disse que ele estava tomando uma medicação que mexia com o sistema dele nervoso. Ele percebia que ele não era a mesma pessoa. Então, às vezes, justifica, o momento, um adoecimento, uma preocupação excessiva. Mas, tirando essas motivações que nos acometem a todos, a regra deve ser o bom trato. Paulo de Tarso, voltando a ele, dizia também, em se referindo as pessoas que nos maltratam, que nos têm como inimigos, e às vezes, nós precisamos também considerá-los entre aspas inimigos, Paulo dizia, se você quer botar brasa, pegar, você pensa numa brasa quente, essa brasa de São João, a mais quente que você possa pensar. Pega essa brasa e coloca na cabeça do inimigo. que é bom, não seria? Você tem uma pessoa que você não gosta, chateu, você pega uma brasa quente, sabe qual é essa brasa que Paulo se referia? É o amor. continue participando, está no ar. Novos rumos. Continue participando, está no ar. Novos rumos. Edivaldo Roberto, programa Novos rumos, Rádio Rio de Janeiro. O tema do programa é a raiva e violência. Tivemos o depoimento de uma pesquisadora, doutora, psicóloga, Maria Tereza Maldonado. Agora, cabe completar o que eu havia dito no primeiro bloco sobre Daniel Goleman, o doutor da inteligência emocional. Quando ele entrou no ônibus, naquela tarde quente em Nova Iorque, e o ônibus ia fazendo seu percurso pelas ruas, ele percebia que todas as pessoas que adentravam ao veículo eram recebidas pelo motorista com um sorriso e uma boa tarde. e durante o trajeto o motorista ia com o rosto iluminado por um sorriso apontando olha, ali tem uma loja tal com liquidação. Adiante tem uma exposição e a cada pessoa que descia do ônibus ele voltava a cumprimentar com gentileza e o mesmo sorriso. Daniel Goleman como pesquisador do comportamento humano curioso pensou está aí um promotor da paz quem é esse homem? É um motorista num dia quente trabalhando talvez horas num veículo talvez com questões pessoais familiares financeiras mas ele é um promotor da paz ele está promovendo a paz porque as pessoas que adentravam no veículo de seio fechado às vezes com caratonhas dando expressão de aborrecimento tristeza saiam outras pessoas transformadas pela gentileza daquele trabalhador e Daniel Goleman concluiu que a psicologia e ele psicólogo não se deram conta ao longo do tempo de estudar adequadamente tão importante tema e ele se propôs a pesquisar daí a chamada inteligência emocional até então as pessoas eram medidas pelo QI pelo coeficiente intelectual os mais bem sucedidos aqueles que ganhavam status e sucesso é porque eram portadores de talentos cognitivos e Daniel Goleman prosseguindo percebeu que o mundo estava mudando que outros valores começavam a serem colocadas na pauta das relações humanas que a pessoa para ser um bron profissional como motorista como um jogador como Neymar para coordenar uma equipe para ser um médico um professor além da inteligência emocional ou outras inteligências das chamadas inteligências múltiplas de Gardner é preciso também desenvolver a inteligência emocional primeiro reconhecer admitir que sente tristeza que sente raiva que sente medo como algo inerente a sua condição humana é uma energia faz parte de uma herança do período animal aquele que precede a condição ominal do espírito dotado de inteligência que se move no mundo animal por instinto como princípio inteligente e aí nessa tomada de consciência entrar em contato com essa forma com o medo com a raiva com a tristeza admitindo-a aprender o que fazer com ela corre de boca ao ouvido que o nosso querido Chico Xavier dizia sempre que Emmanuel lhe havia ensinado um truque um segredo quando estivesse pronto para explodir botava água na boca uma quantidade de água e tentava manter a água na boca fechando a boca então é um exercício de aprender respirar tá assim para respirar inspirar e expirar enfim aprender isto né é usar o relaxamento a prece né também é isso é é possível caminharmos para um outro mundo a doutrina espírita surge no século 19 em sua segunda metade quando a ciência dá os primeiros passos e ela usando o bisturi da lógica penetra a intimidade humana vai a intimidade do cérebro para tentar a partir de então a os neurologistas depois os psiquiatras estudarem o homem para entendê-lo melhor e é nesse contexto que Allan Kardec dialoga com os espíritos no livro dos espíritos quando Allan Kardec na terceira parte tratando das nossas condições humanas refere-se às paixões que poderiam ser hoje denominadas de emoções e os espíritos explicam Allan Kardec que as paixões suas emoções são exatamente essa força dentro do homem e naquela época não havia o carro havia o cavalo então ele compara com a força do cavalo a força a energia que o cavalo tem para se movimentar para andar para correr mas também para se defender com o coice então quer dizer que paixão emoção é humano não nos condenemos porque somos portadores dessas energias que nos caracterizam a nossa condição humana vamos usá-la a nosso proveito a proveito do próximo porque a ciência trouxe seu contributo mais recentemente onde Daniel Goleman de fazer seu estudo um psiquiatra Miri Lopes escreve um livro belo profundo os quatro gigantes da alma e ele fala exatamente do ódio da raiva que que tem início como irritabilidade celular a célula mais simples ela reage é da sua condição para se proteger se defender por isso uma herança e daí o nosso Miri Lopes nesse livro vai estudando com muita propriedade toda essa nossa condição e aí ele mostra algo profundo que a doutrina espírita abraça por inteiro ele diz assim é entre aquele que odeia e o outro que é objeto de ódio se estabelece um laço terrível laço o ódio vincula o ódio amarra algema e às vezes algema os que se odeiam por muito tempo a pessoa os que se odeiam conhece a morte um morre primeiro do que o outro atravessa os portais da morte se desdobra no mundo espiritual como espírito portador não mais de corpo físico mas o perispírito guardando ainda o ódio daquele que ficaram na terra e aí ele permanece fungoado e um pouco fazendo um pouco de brincadeira a da leveza diria que quando estavam encarnados ambos se odiavam como ambos usavam corpo de carne para perseguir ele tinha mais trabalho se o outro entrasse no metrô se aborreta no metrô ele teria que entrar junto sendo visível percebido com a morte não porque ele não tem mais corpo de carne diremos assim numa brincadeira ele vai montar nas cofas do outro porque entre eles há um vínculo por isso Jesus dissera com muita sabedoria que era necessário o perdão dizia ele é melhor você perdoar enquanto você está com o inimigo antes que venham os maus dias o oficial de justiça leve você ao juiz e esse lhe decrete a prisão então pensar nisso né o perdão não é quem perdoa não é covarde quem perdoa não é frágil e também não é um herói não exige atos de heroísmo para perdoar porque perdão como está na doutrina espírita na expressão da caridade nada mais é do que dar uma oportunidade ao outro perdonare vem do latim é que eu entenda que aquele que me faz mal ou que me fez mal ou que eu assim julgue deve ter ele a oportunidade de se acertar com a própria consciência o mal é dele porque foi ele quem fez o mal é meu quando eu faço evitando o mal que ele me fez o mal sempre é de quem faz e ele tem que acertar com a própria consciência como é que ele está usando a sua raiva isso não é um problema meu a justiça humana ela trabalha em instâncias tem três instâncias no mínimo primeira, segunda, terceira se eu não dou conta de um problema eu vou para uma instância superior então se eu não dou conta de lidar com a raiva do outro que me fez mal eu passo isso por uma instância acima de mim as leis divinas quem julga aquele que me fez mal não sou eu como quem também me julga não sou eu próprio nem o outro são as leis divinas que estão dentro da minha consciência como diz a doutrina espírita em O Livro dos Espíritos na questão 621 bem vamos um pouco além nós brasileiros estamos num momento que temos que repensar há um equívoco histórico cultural que vem merecendo uma análise cuidadosa dos chamados analistas de cultura utilizando-se da ferramenta teórica de Carl Gustavo Jung do Jung eles detectaram que existe uma coisa chamada complexo cultural de cordialidade quem trouxe essa ideia em um dos seus livros intitulado Raízes Raízes do Brasil foi o Sérgio Buarque de Holanda o pai do nosso Chico do nosso Chico Buarque nesse livro ele fala do homem cordial quando essa expressão ganhou as ruas passou a ser de boca ao ouvido de uso comum a gente acha que o brasileiro é cordial porque é bonzinho tinha até uma personagem de uma de uma um programa cômico um americano que dizia o brasileiro é tão bonzinho a gente foi aprendendo que o brasileiro é bonzinho sempre simpático gentil porque ele é um homem cordial e agora nós estamos espantados com a violência do brasileiro com a sua agressão com o seu ódio na rede social com aquele que tem um time de futebol que chora ri que entra em euforia quando o time ganha mas quando o time perde uma vez duas vezes três vezes ele quer matar o técnico ainda aconteceu esse dia o time perder sucessivamente o técnico ganha o aeroporto tá pra sair do aeroporto e é perseguido com ofensas então esse mesmo homem que ri que alegre com a vitória do time que elogia o técnico quer matá-lo de ódio é o homem cordial aí o Sérgio Buarque dizia o seguinte aí que é correto a interpretação que é dele cordial vem de coração cordis lá do latim cor cordis né então aí diz o Sérgio Buarque amizade é cordial mas amizade também a nascente do ódio é a mesma nascente do amor o coração então o brasileiro ele é cordial porque ele é um passional marcado com paixões ele tanto chora tanto se alegra mas também ele também odeia põe esse ódio pra fora agride briga no trânsito briga aqui briga com lá é o mesmo agora é preciso pra dar conta disso isso sim sair de uma visão velha ultrapassada que vem de uma antiga religião a visão binária a gente não explica o ser humano pela lógica binária usando bem e mal não há mocinho e bandido não há luz e sombra separado você que está me acompanhando eu nós temos luzes e na doutrina espírita a nossa condição a nossa essência é luz nós somos feitos de luz porque nós temos da grande luz que é Deus toda a nossa essencialidade é de luz nós não somos sombras mas temos sombra que é a ausência da luz nesse processo evolutivo de aprendizamento nós estamos num estágio de mediar evolução então dentro de mim que sou luz eu carrego sombra mas perceba que eu estou usando sombra no singular e luzes no plural pra distinguir que a sua condição a minha condição a condição humana nossa é de luz não sem razão Jesus disse brilhe a vossa luz nós temos pra fazer brilhar a nossa luz isso é um aprendizado isso é passo a passo para que de fato sejamos cordiais pela gentileza cordiais pelo amor cordiais pelo perdão cordiais pela amizade e não cordiais porque somos inimigos e mais do que a hora é grave porque de uns tempos aos dias de hoje certos grupos humanos que tem sofrido discriminações muita dor pela discriminação que pararam em prisões por conta de opção por exemplo de orientação sexual foram pra fogueira foram mortos foram condenados à prisão ganharam o direito dessa orientação dessa que não é uma doença como um certo tempo a psiquiatria classificou é preciso compreender aquele que não tem a mesma orientação sexual que a nossa que não tem a mesma religião o mesmo clube de futebol as mesmas ideias a mesma etnia é a convivência aprender a encontrar equivalência na divergência o que aproxima são as equivalências e a grande equivalência é a própria humanidade que me caracteriza a mim e caracteriza você esse que é diferente pela cor de pele que é diferente pela orientação sexual que adota de gênero porque é uma mulher você é homem porque é velho o outro é jovem tanto uns quanto outros que trazem suas sombras são feitos de luz descobrir a luz no outro a luz da sua humanidade a luz divina que nele há porque ele é filho de Deus como todos nós somos ele nasceu da grande luz como também você como eu então entender isso pra criar um outro mundo melhor do que este arcado pelo ódio pela violência pela dor pela separação entre os homens pelas discriminações tá é preciso que você que eu tornemos-nos como aquele motorista do ônibus um promotor da paz alguém que promove a paz olá bom dia uma palavra gentil ao porteiro do prédio uma palavra gentil ao motorista do ônibus aquele que está no supermercado que nos atende uma expressão amistosa assim por diante nós faremos como aquele motorista promovendo a paz então estamos convidados você eu dentro de casa a esse processo de transformação isso é religião o papa atual francisco chama isso de religião de santidade essa é a santidade essa é a religião é do dia a dia é às vezes nós queremos no movimento espírita tornarmos-nos médios como o Chico Chazé com faculdades mediúnicas esplendorosas trabalhar a mesa mediúnica mas a espiritualidade diz que o bom médio é aquele que é médio no dia a dia é o médio do bem no supermercado na rua no seu ambiente do trabalho a boa palavra o silêncio às vezes usar a rede o zap para mandar uma mensagem de estímulo de apoio um parabéns para o aniversário enfim usar os recursos tecnológicos a favor da paz essa rádio que é de uma fundação cultural nasceu para promover a paz para usar os programas no sentido de convidar a todos nós para a paz caminhando para as conclusões que nossos corações se aquietem se acerenem nesta hora delicada difícil em que nos encontramos que o ódio campeia e nos leva à violência de uns com os outros leva à violência extrema espetacular das guerras intestinas guerras civis guerras comerciais guerras entre os povos deixando rastro de dor cadáveres pelo chão pela violência é hora de apacentar o coração e nessa hora um convite buscar o príncipe da paz aquele que não entardecer se vestiu de luz para dizer que nós somos luzes convidando-nos às bem-aventuranças dizendo assim bem-aventurados todos vós que sois pacíficos porque a paz é de Deus e ele disse a todos nós atribulados e aflitos eu vos deixo a minha paz eu não vos dou a paz do mundo eu vou eu vos dou a paz de Deus você que faz esse programa conosco seja um promotor da paz essa é a mensagem do programa Novos Rumos nesta hora histórica do Brasil e do mundo vamos promover a paz a nossa Rádio Rio de Janeiro tem um compromisso com a paz muita paz ao seu coração com todo com toda a gratidão pela sua participação e generosidade de nos acompanhar esse programa Novos Rumos até uma próxima edição A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos Novos Rumos E aí